Converse conosco o deputado Anibeli Neto, que é um político de lado e teve uma atuação bastante decisiva no primeiro semestre aqui na Assembleia Legislativa, ao lado dos servidores, ao lado dos professores, contra tarifaços do Detran, contra tarifaço da Copel, da Sanepar, ao lado dos professores, dos servidores públicos e me parece que não será diferente nesse segundo semestre. Boa tarde, Anibeli. É um prazer pela primeira vez no semestre estar conversando com vocês da TV 15. Um forte abraço e sem sombra de dúvida a linha que nós vamos ter nesse final de mandato, que faltam três anos e minha, é fazer, mostrar para a população os erros deste governo. Fiquei muito preocupado nessas duas semanas que foram feitas de recesso, onde recebi muitas ideias a respeito das coisas erradas que estão sendo feitas. E amanhã vou subir na tribuna e perguntar para o governador, que soubemos, eu como líder do Bloco da Agricultura Familiar, a possibilidade de diminuir os recursos, a possibilidade de acabar com as casas rurais familiares, algo extremamente prejudicial ao pequeno agricultor, à família da agricultura familiar, que não pode acontecer dessa maneira. E também fomos aí, ficamos surpresos com mais uma do nosso governador no seguinte sentido. Nós todos somos sabedores do esforço do secretário da Agricultura para tornar o Paraná livre da fitosa sem vacinação. Promovemos na Assembleia Legislativa as duas grandes audiências, ao qual nós queríamos mediar, aqueles que queriam o Paraná livre da fitosa sem vacinação e aqueles que entendiam que deveria continuar a vacinação. E o secretário, que é o representante do governador na cadeira da agricultura, foi veemente, foi firme, falava que deveria avançar. As auditorias do Ministério da Agricultura disseram que o Paraná tem condições de avançar. Mas as entidades pegaram o governador e o governador, a informação que nós temos é que recuou. O governador parece que não quer mais fazer esse avanço do Paraná sem a fitosa, sem vacinação. Queremos saber o porquê. Queremos saber se ele entende alguma coisa da agricultura, ele venha para o limpo e diga o porquê que ele entende que isso não pode acontecer. Porque eu sou do tempo que nós tínhamos um governador que entendia de todas as pastas, entendia de todos os segmentos e mesmo quando não tinha opinião, ele tinha a humildade de conversar com as pessoas e aprender. E é talvez isso que esteja fazendo falta. Então essa vai ser a linha do nosso discurso, o que nós vamos fazer, porque como cidadão, nós queremos um Paraná melhor. Nós queremos um Paraná que dê condições para o povo simples e humilde, um Paraná de melhores condições. Fiz o meu último discurso no primeiro semestre, que o governador agora que está com bastante dinheiro, por causa do que meteu a faca no lombo do povo com IPVA, tirando dinheiro da Previdência, fazendo com que aumentasse as taxas dos impostos, que ele agora desse um norte para o futuro do estado do Paraná. E nós vamos cobrar com uma oposição construtiva, com uma oposição responsável, dizendo o que está errado e como que pode consertar. E nós estamos em frente e tenho certeza que muitos desafios nós teremos com a satisfação de estar no lado certo, do lado do povo, do lado do nosso partido, que é o PMDB de verdade. Deputado, o senhor tem viajado bastante pelo interior do estado e um tema que lhe é caro são os colégios agrícolas, que foi praticamente reconstruído na época do governo Requião, reformados. Eu me lembro lá de Foz do Iguaçu, Ponta Grossa, enfim, vários colégios agrícolas. Esses colégios também correm o risco de serem fechados? Até o da nossa Clevelândia, um dos maiores colégios agrícolas, que meu bisavô, há tantos e tantos anos atrás, doou terreno para a construção do Coralégio Agrícola. Agora, o ano passado, teve uma reforma que ainda era fruto do encaminhamento do governo do PMDB. Mas eu não acredito que isso possa acontecer, porque o Colégio Agrícola é uma política pública espetacular. Os agricolinos, que são chamados aqueles que estudam lá, são as pessoas que fazem o ensino médio através do Colégio Agrícola e têm condições de galgar um futuro melhor. Mas nós somos defensores da agricultura familiar e não quero acreditar que isso vai acontecer também. Quero acreditar que existe uma instrução de alguém que só quer saber de gastar menos, que é o secretário da Fazenda, e uma das maneiras de fazer com que o dinheiro não seja gasto é forçando a diminuição dos recursos, do aporte financeiro às casas rurais familiares. E nós vamos lutar, vamos brigar, vamos perguntar para o líder do governo como que eles vão tentar reverter essa situação, porque é um grande absurdo, uma grande vergonha. Você querer economizar é maravilhoso, mas tem outros assuntos, outras pastas, outras matérias que poderiam ser economizadas, e não o dinheiro que vai para as casas rurais familiares. Ou até mesmo cobrar dívidas, como é o caso da Manguinhos, né? A denúncia hoje pesada, deputado Requião Filho, de uma suposta dívida de mais de um bilhão de reais, que esta empresa aí parece que ninguém mexia com ela. Pois é, parece que com os poderosos ele é bonzinho, e daí ele se torna mal com os pequenininhos, que são aqueles que realmente precisam do governo. E essa é a nossa linha de atuação, e vamos em frente, e tenham certeza que nós teremos aí muitos deputados que se somarão a nós nesta empreitada, também teremos até o final de setembro o prazo de filiação aí dos possíveis candidatos a prefeito nas eleições do ano que vem. E nós temos aí essa estratégia, essa vontade de fazer um grande elo com todos os deputados, com todos os partidos que são de oposição, para que nós tenhamos nas próximas eleições a prefeito os candidatos viáveis, para que nós possamos fazer aquele primeiro tempo com o intuito de retomar o governo com alguém do nosso PMDB. Aproveitando, sexta-feira Paranavaí tem uma reunião, deputado, eu quero falar com o senhor, aproveitando o deputado Otadeu que passa aqui atrás, e o que passou a careca não é o Romanelli ali, viu? E no sábado em Maringá, mais um encontro ampliado da executiva estadual do PMDB, o senhor participa de todas as reuniões, a gente sabe disso, transmite pela TV 15, mais uma oportunidade para reencontrar os amigos e também debater o PMDB no estado. Esse é o nosso PMDB, só nos dá orgulho, o PMDB é do Paraná, né? Nós temos feito esses encontros regionais, já fizemos vários, e agora vamos a Paranavaí e a Maringá falar com mais companheiros, eu que sou um deputado atuante, nessas duas micro-regionais, e nós temos a certeza de escutar os companheiros com perspectivas de filiações, com o que eles estão vendo dos deputados do PMDB aqui na Assembleia, o que eles entendem que nós temos que fazer para continuar a nossa luta, e eu que tenho muitos municípios no Paraná, até porque na eleição de 2010 eu estava em 80 municípios, em 2014, 150, que foi a maneira que nós entendemos viável para não ter que sentar no colo do governador, como muita gente fez, acreditando nas facilidades e eu fazendo enfrentamento, lutando, brigando, falando do estatuto do nosso partido, tínhamos companheiros em 150 municípios, em todas as regiões do estado do Paraná. E agora nós temos que retomar essa luta e só abrir sempre através do nosso PMDB, que é o partido ao qual eu sou filiado há mais de 10 anos, tenho orgulho de fazer parte desde os seus quadros da juventude, defendo o seu estatuto e vamos em frente, que tenham certeza que com muita saúde, com Deus no coração, nós poderemos enfrentar esse segundo semestre e termos aí muitas alegrias a dar àqueles que confiaram o seu voto à nossa candidatura. Olha, olha, olha o Alexandre, vamos aproveitar o Alexandre aqui, Alexandre, palavrinha para a TV 15 aqui, está tirando o sarro dele, você é atleticano e ele é coxa branca, é verdade? Há cinco anos que ele não fala isso para mim, então deixa ele falar, deixa ele aproveitar. Pena bonita, olha lá. Esse é o lado bom do futebol, sem violência, com alegria, um podendo tirar sarro do outro aqui no primeiro dia de sessão, né? Mas, deputado, é libero e satisfeito em ter acordado na lanterna. Vamos falar sobre política depois, deputado. E como no futebol nós somos na política, sempre coxa e PMDB, na primeira, na segunda ou na terceira divisão. Tá aí, um abraço de velhinho.